A Nora Vieira da Silva é nada mais, nada menos do que bisneta de Alexandre Pato. Essa homenagem que recebe, quando foi comunicada até ficou surpresa, como é que foi? Sim, primeiro eu recebi a nível do CTG. Sim. E do município foi mesmo uma surpresa muito grande, quando recebi a homenagem lá em minha casa, o convite para representar a mulher laguense no tradicionalismo nesse 20 de setembro. E foi uma pessoa que ao longo da vida sempre trabalhou pelo tradicionalismo de Lagoa Vermelha. Sim, eu quando criança, quando jovem, sempre participei do CTG Alexandre Pato, inclusive viajando com excursões. Fazia parte da invernada artística do CTG Alexandre Pato. Sim, eu particularmente gosto muito da culinária, então sempre estou na cozinha, por lá, trabalhando na retaguarda. Tipo do trabalho que não aparece muito, mas que é muito importante. Sim, eu gosto, tenho preferência pelo serviço lá da cozinha, a gente formou uma equipe excelente no CTG, também faço parte do Café Campeiro. É, nesse último rodê trabalhou no Café Campeiro. Trabalhei no Café Campeiro, foi sucesso total. E o nosso Café Campeiro, junto com o Clacir Bonato e a sua esposa, demos conta do recado. E lido com os meus doces também, sempre na cozinha. Verdade, verdade. E teve a felicidade, hein, Eudora, de casar com um tradicionalista, nosso amigo Dirceu. É, eu devido à vida profissional me afastei um pouco, voltei mais para o CTG por causa do Dirceu, influenciada por ele. Tchau, tchau. Tchau.